Oi! Eu sou a Milla e esse é o meu pet mágico Morpon! E ele pode morfar em tudo que eu quiser! Milla e esse é o meu pet mágico Morpon! Em suas marcas, preparar já! Morpon é o vencedor! Isso é incrível! Eu posso participar? Mas é claro! Certo, Orphon? Sim! Agora vamos apostar até a construção! Vamos lá! Eu acho que você ficaria muito mais veloz com... Um motor de foguete! Você venceu, Orphon! Ufa! Você venceu, Orphon! Agora podemos ir... Para o hospital! Boa ideia! Vamos lá! Morphon! Morpho, morfe pernas para pular! Morpho, morfe pernas robóticas! E Morpho venceu de novo! Agora vamos... Ah, para o topo da montanha! Preparar... Já! Morpho, morfe asas para a gente voar! Isso a gente pode voar sobre a ponte! Orpho, morfe hélices de helicóptero! Ah, 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 alto! Vencemos, Orpho! Ei! Olha, é o papai! Vamos apostar uma última corrida até ele! Sim! Em suas marcas, preparar... Já! Morpho, agora morfe em um trenó com motores! Uau! Orpho, morfe em um... Ah... Algo como eles! Uau! Ufa! Apostamos corrido até você, papai! Quem venceu? É... Pelo que eu pude perceber, vocês chegaram ao mesmo tempo! Uau! E agora, vamos correr até em casa! No meu carro! Ufa! 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 Olha, Morpho! É um arco-íris! É tão brilhante e colorido! Vamos lá perto para dar uma olhada! Morpho, morfe em um unicórnio! Vamos seguir o arco-íris e ver para onde ele nos leva! Olá, vocês dois! Bem-vindos ao nosso mundo mágico! É... Vocês querem brincar conosco? Oh! Mas é claro que sim! Isso deve ser muito divertido! Vamos segui-lo agora mesmo, Morpho! Por favor, juntem-se a nós e tomem um chá com bolinhos! Ah, obrigada! O sol está se pondo! Então devemos colocar todas as estrelas no céu! Podem nos ajudar? Claro! Isso parece muito legal! É, agora nós precisamos voltar! Já está ficando tarde! Ah, não! O arco-íris desapareceu! Como nós vamos voltar para casa? Eu e meus amigos podemos ajudar! Vermelho! Maranja! Amarelo! Verde! Azul! Roxo! Nossa! Esse arco-íris é muito lindo! Muito obrigada! Tchau, tchau! Morpho! Morpho! Morpho em um carro! É! Ah! Olha, Morpho! Essa é uma cesta de piquenique! Morpho! Ih! Ei! Morpho, fome! Não, 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 Morpho! Primeiro temos que ir na floresta! Oh! Hum! E é lá que vamos fazer nosso piquenique! E piquenique! Esse lugar parece perfeito! Vamos montar nosso piquenique! Ha! Agora é hora de comer! Ei! Morpho, fome! Ha! 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 Ah, não! Está chovendo! Rápido, vamos guardar o piquenique! Morpho, fome! Hum! Eu tenho uma ideia! Acima das nuvens, não tem chuva! Olha! É o monstro das nuvens! Estão chorando! É por isso que está chovendo! Oh! O que houve, monstro das nuvens? Eu sou o teu, sozinho! Oh! 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 Ah! Oh! Monstro das nuvens! Piquenique com a gente! É! Pode participar do nosso piquenique! Mesmo? Morpho, fome! Eu estou atrasado para o início oficial da eleição de prefeito! Morpho! Morpho em um carro! Obrigado, Mila e Morpho! Com essa máquina que roubamos do professor Rachid, podemos fazer com que qualquer um caia num sono profundo! E com o prefeito dormindo, ninguém pode nos parar de vencer as eleições! Ah, não! O que fazer, prefeito? Eu tenho uma ideia! Está na hora de escolhermos o nosso próximo prefeito! E como em todos os anos, o nosso único candidato é o prefeito! Mas... Cadê ele? Seremos os próximos prefeitos! Os bandidos prefeitos! Entendeu, Stein? Quando nós nos tornarmos prefeitos, nós prometemos videogames de graça para todos! Esperem! Sou eu! O prefeito! Quando eu for eleito de novo, eu prometo que todos ganham... Sorvete! 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 Praias mais limpas! Exatamente o que essa cidade precisa! Você está realizando uma campanha incrível, senhor prefeito! O que é aquilo? Nós vamos realmente limpar as praias! Sorvete! Opa! Opa! Você precisa ajudá-los, mo... Quer dizer, senhor prefeito! Eu ajudarei! Vamos ajustar isso aqui pra sobrar! Ah, não! Uau! Isso foi incrível, senhor prefeito! O prefeito está plantando mais árvores! Isso é exatamente o que o povo quer! Nós vamos cortar essas árvores novas! E ó, com essas tesouras gigantes! Oh, ho, 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 ho,ो! Oh, ho, 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 ho! Meu! Oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! lui! Oh! drums! Ni They're lo the way! Oh! Oh, 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 oh! O vencedor das eleições e o novo prefeito da cidade É... O prefeito! Ah, não! Eu perdi meus óculos! Não se preocupe, papai! É só lembrar onde viu eles pela última vez! Hum... Isso! Boa ideia! Talvez eu os tenha perdido quando fomos ao Polo Norte encontrar o Felisfante! Sim! Morpho amou o Felisfante! Porque ele faz... Sorvete! Ah, sim! Agora eu me lembro! Eu escorreguei numa banana street e perdi os meus óculos! Mas o Felisfante pegou eles! Lembra? Ah, sim! É verdade! E onde você foi depois? Talvez eu os tenha perdido enquanto estávamos levando o papai selva para sua nova companheira humana no deserto essa manhã! Ah, sim! Agora eu me lembro! Aquele macaco na selva roubou os meus óculos! Nós temos que voltar ao deserto e encontrá-lo! Não, papai! Morpho morphou em um macaco! E os pegou de volta! Ah, sim! Eu me lembro! Hum... Então você não perdeu seus óculos no deserto! Aonde mais você pode ter perdido eles? Depois disso, tivemos que pegar o Risaga, um pet mágico que fugiu! O poder dele é fazer com que os outros riam sem parar! O Risaga me fez rir tanto que meus óculos caíram! Sim! Mas eu peguei eles e te devolvi! Ah, sim! Você está certa! Você consegue lembrar do que fez depois, papai? Depois disso, eu vim pra casa e me sentei! Ah! Você estava sentado neles o tempo todo, papai! Ah, tá certa! Sim! Muito melhor! Eu tenho medo da bola me acertar! Mas você jogou bem, Troy! Você parou ela! É! Crianças! Nós queremos jogar futebol com vocês! Ah, tá bem! Ótimo! Mas como vocês estão em um time com os seus amigos, nós podemos jogar em um time com os nossos amigos, certo? Ah, claro! Podem vir, pessoal! Ah, não! Você tem certeza que quer jogar contra eles, Mila? Claro! O nosso time também é demais! E esse é o nosso gol! E? Esse é o nosso gol! Vamos lá! Que comece o jogo! Haha! Eu vou ser o juiz! Ahm... Claro! Ah! Ok! O jogo começa em... Três... Dois... Um! A bola tocou na mão! Não mesmo! Não! Não é! A bola não tocou a mão dele! Ah! Gol! Um a zero para o time dos bandidos! Yeah! Mila! Joga pra mim! Carro de corrida! É! Fizemos gol! 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 Oh! Tá um a um! Ah! Vai atrás dele, Morpho! Aranha! Obrigado, Morpho! Ah! Gol! Eba! Está dois a um para o time do Morpho! Ah! Gol! Têmidos vendidos! Ah! Ah! Dois a dois! Eu tinha certeza de que o gol estava atrás de mim! Não se preocupe! Agora a bola é nossa de novo! Ops! Parece que o nosso gol agora está dentro do bandido móvel Isso não é justo Bandidos nunca são justos Atrás dele, morro Peguei! Oh, não! Tamião, rebote! Bom trabalho, Morpho! Você não pode voar! Tamião! Como nós vamos abrir? Ahá! Aquele botão vermelho abre o globo de vidro Aperte o botão, Morpho! Agora eu vou abrir o gol! Ah, não! Vou fazer um gol pro time dos bandidos! Tchau, tchau! Ah! Você tem medo de uma bolinha? Vou chutar! Essa foi boa! Eu poderia fazer isso o dia inteiro! Pare de brincar! Morpho está voltando! Ah, não! Morpho, ajude o Troy! Rápido! Chute! Gol! Mas é? Eu fiz um gol! Ah, não! Três a dois para o time do Morpho! O jogo acabou! Nós ganhamos! Você conseguiu, Troy! Viva! É! É! Morpho! Morpho em um golfinho! Vamos fazer essa brincadeira ficar mais legal! Ah, Aquali! Você poderia fazer uma corrente d'água no formato de uma argola! Nossa! Isso é muito legal! Vamos entrar! Vamos entrar! E lá vai! Morpho pega! Morpho pega! Morpho não pega! Oh, puxo! Aquali, você pode fazer a corrente d'água ir até a bola? Nadar sobre terra! Caramba! Morpho pega! Ei, Nilo e Morpho! Que animal de estimação mágico fantástico! Esse é o Aquali! É, e ele pode criar as mais incríveis correntes d'água! Radical! Pensamos em ir tomar um sorvete na cidade! Mas seria muito mais legal se pudéssemos surfar até lá! Ei, Aquali! O que você acha de criar uma corrente d'água pela cidade? Todos a bordo! Não, Hanzor! Pare! E aí, cachorrinho! Ah, e olá, senhora! Isso parece muito legal! Mila, podemos brincar também? Claro! Aquali, você pode buscar elas! Ah, isso até que é bem divertido! Voltem aqui, bandidos! Aquali, será que você consegue colocar a corrente d'água perto da rua para capturá-los? Precisamos sair daqui, Stein! Não dá! Nosso bandido móvel quebrou! Parece que vocês estão presos! É melhor aproveitar o passeio! Que fracasso de dia! Ainda não tive nenhum cliente hoje! Espero que tenha bastante sorvete! Porque nós estamos com muita fome! Sim, 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 claro! E eu tenho tantos sabores como limão, morango, chocolate, banana, iogurte, abacaxi! Bem, nos pegou de novo! Você vai nos levar para a cadeia agora? Bom, sim! Mas não vão querer um sorvete primeiro? Portal, surpresa! Ah, esse vai abrir sua cavidade na sala, acredite! O que foi, Morphle? Oh, Morphle ouviu barulho! Olha, Morphle! O Papai Noel nos trouxe um presente! Presente! O que será que é? Oh! Ah, não! Oh! Presente sumiu! Morphle, olha! Os bandidos de cor... Não! Os bandidos de rodas! Não somos mais os bandidos de troféus ou de prédios! Agora que é Natal, nós somos os bandidos dos presentes natalinos! Morphle, morfem um avião! Para irmos atrás deles! Morphle, morfem um avião! Eu mal posso esperar para abrir todos os presentes de Natal que os outros ganharam esse ano! Morphle, morfem um avião! Morphle, morfem um avião! Morphle, morfem um avião! se livrar deles. Esse é o meu presente de Natal. Vá atrás dele, Morpho. Uau! Olá, Mila e Morpho. Papai Noel, você salvou o meu presente. Sim, mas os bandidos de presentes de Natal têm todos os outros presentes da cidade. E eu não sei onde eles estão. Em algumas horas já será amanhã de Natal. Todas as crianças da cidade vão ficar tão decepcionadas se acordarem de manhã e não houver um presente de Natal. Eu tenho uma ideia. Ali estão eles. Ali tem outro presente. Esse deve ser o último. Vamos seguir eles. Nós temos que ser muito silenciosos. hum, 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 hum. Olha só todos esses presentes Vamos abri-los agora Podem parar aí, bandidos dos presentes de Natal Não, é o Noel Vamos botar todos os presentes de volta Vamos lá, Morpho! Muito obrigado, Mila e Morpho Com sua ajuda, conseguimos devolver todos os presentes de Natal Antes que eu me esqueça Obrigada, Papai Noel Feliz Natal Feliz Natal, rapazes Feliz Natal Eles estão fazendo muito barulho Embarque O que é isso? Por que essa bola está arruinando minha grava perfeita? Ah, não mesmo Essa bola é minha agora Você pode devolver nossa bola, Sr. Vanderbuss Não, não posso Quem sabe assim vocês façam menos barulho Como vamos pegar a nossa bola de volta, Morpho? Morpho, macaquinho! Sim, isso pode funcionar Ah, bem feito, seu macaco pesquinha! Oh, tá tudo bem com você, Morpho? Não pega o bolo! Eu acho que sei como podemos pegar a bola Morpho, morfe numa escavadeira! Agora você cava um túnel até o quintal do vizinho Morapsa, mor María Moral Moral Morafo, morafo Moral 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 Socorro! Estou preso! Alguém me ajuda! Desculpe, Sr. Vanderbools! Vamos ser mais cuidadosos quando brincarmos! Obrigado! Eu acho! Vamos cuidar para manter a bola no nosso quintal! Morpho! Morphe em um grande monstro! Que tal uma pequena história para você poder dormir? Oba! Hora de história! Era uma vez uma menininha chamada Chapeuzinho Vermelho. Não deveria ser um Chapeuzinho Azul? Tá, tá bem! Então a Chapeuzinho Azul estava caminhando na floresta para levar uma cesta de comida à sua vovó doente. Sozinha? Que sem graça! Ah, tá bem! Ela levou um amigo! Ei! Enquanto eles caminhavam na floresta... Caminhar? Morpho! Morphe em uma picape! Assim é bem mais rápido! O quê? Não, espera! Tem um lobo! Aonde você está indo, garoto? Desculpe, Sr. Lobo! Estamos com pressa! Ahn... Vovó! Assim que eles chegam na cabana da vovó... Só isso? A vovó devia morar num arranha-céu! E tem um dragão gigante para proteger ela! Uau! Tá bem! Mas o lobo também está lá e ele... É atingido por uma nave espacial! Você está bem, Sr. Alien? Bem, estou! Mas minha nave está quebrada! Agora eu não tenho mais como voltar! Nós podemos te levar lá! Morpho! Morpho em uma nave espacial! Tá bom! Eles vão para o espaço e levam o Alien para casa! Lá é minha casa! Mas o lobo está logo atrás deles! Ele está em um tubarão espacial! Claro! Mas ele está chegando mais perto! Muito obrigado por me trazerem para casa! Sem problemas! Então eles voltaram para onde a vovó estava! Ah! Vovó! Vamos levar a cesta para ela! Isso! Finalmente! Então eles levam para a vovó o seu cesto de comida! Ei! Você não é a vovó! Lobo! Não! Vocês não tem como ver! O lobo está disfarçado! É sério! Sou eu! A vovó! Não! Sua boca é grande demais! Ah! Você me pegou! Eu sou um lobo e eu vou comer você! Um forte e corajoso lenhador ouviu o lobo! Uh! Isso parece um lobo! Eu irei resolver isso! Pare, seu lobo mau! Oh! Não! É o corajoso lenhador! Parece que eu salvei o dia! Hã? O que é isso? Ahá! Eu acredito que isso seja seu! Muito obrigado, moço bonito! Mas você viu a minha neta? Ahn... Mila! Mila! Essa foi uma boa história! Com minha última invenção, eu posso inverter a gravidade de qualquer objeto que eu quiser! Haha! Me acerta agora, Professor Hashi! Uou! Ui! Hahaha! Com esse espelho eu poderei acertar a mim mesmo! Caóticos tubos de teste! Eu esqueci de acertar a invenção! Hahaha! Essa é a nossa chance! Ah não! De agora em diante, nós seremos... Os bandidos da gravidade! Hahaha! Morpho! Vá atrás deles! Nós temos que salvar aquela senhora, Morpho! Morpho! Vamos atrás dos bandidos, Morpho! Ei! Não na minha cidade! Ah não! Morpho! Morph em um avião! Olha! Eles estão na loja de pets mágicos! Nós podemos roubar todos os pets mágicos que quisermos! Hoje eu realmente estou supimpa! Você não acha, Sr. Espelho? Você certamente está! Nos entregue todos os pets mágicos! Não! Hã? Não! Nós ficamos com isso! Hã? Hã? Olhem, crianças! Um golfinho! Como um passeio escolar ao oceano pode ser melhor que isso! Morpho! Morph em um ônibus que pode mergulhar embaixo d'água! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bem, assim, espalhar! Olha o que tentamos! E, já pedi tudo!" Um pão, entretanto, coiguinho sentido! Quando'remos? Oh! E bem ali! Águas vivas! E uma baleia! E... Oh! Olá, senhora! Não! Espere, senhora! Ah! Um tubarão! Temos que sair daqui! Vá por cima dele, Morpho! Minha nossa! Esse lugar é perigoso! Devíamos voltar! Ah, não! É o Gigante dos Mares! Ei, você está chamando de Gigante dos Mares, seu pequeno homenzinho! Eu sou Netuno, o Rei dos Mares! Oi, Netuno! Estamos em um passeio escolar embaixo d'água! Estávamos nos divertindo muito, até que um tubarão apareceu! Oh! Aquele cara, ele não é tão assustador! Então deixem-me ajudá-lo, fazendo dessa a excursão escolar mais divertida de todas! E aí, vamos! Isso é seguro? O mais seguro possível. Vá em frente. Tá bom. Lá vou eu. Uhul! Uhul! Muito obrigada, Netuno, por fazer esse passeio o melhor de todos. Sim, inesquecível. O prazer foi meu. Voltem sempre que quiserem me visitar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.